Me dá imagem do próximo caso que o Celso vai chamar essa próxima reportagem com novidades desse caso. Há dias atrás nós mostramos aqui no Cidade Alerta, né Celso, o caso da Renata. Ela foi procurada por uma empresa de rastreio de veículos que conseguiu acesso ao telefone dela e outras informações que seriam confidenciais. E aí Celso? Pois é, e a gente foi atrás dessa história. E fizemos a denúncia, vamos mostrar para você relembrar a reportagem que nós temos novidades em relação a essa reportagem. Agora é importante dizer o seguinte, Bruno, as pessoas hoje não têm dinheiro para pagar seguro. Então procuram um aparelho, um rastreador no mercado para quê? Para se proteger. Para se proteger do assalto, do furto, para guardar o seu patrimônio. Esse aparelho consegue rastrear o seu veículo em tempo real, tá? Independentemente da rua, se está embaixo de uma árvore, embaixo de um viaduto, ele consegue apontar onde o seu carro está. Ah, então no momento que o seu carro é relevado, você é roubado, você aciona a empresa e a empresa aponta onde o rastreamento está. Mas para acontecer o serviço, o cliente tem que procurar a empresa, não é a empresa ter acesso ao telefone, ficar te ligando com acesso aos dados. E o pior ainda é que no caso da Renata, ela trocou de rastreador de uma empresa para outra e o rastreador não funcionou, ela parou com o carro na rua, ela retirou o rastreador e começou a fazer testes com o rastreador posterior à retirada. E cada vez que ela dizia, olha, estou em tal rua e fez dois ou três testes a 13 quilômetros da casa dela, onde se encontrava o rastreador retirado do carro, a empresa dizia, não, você está no lugar certo, nós estamos te vendo aqui. Estavam vendo coisa nenhuma. Ou seja, a empresa não estava prestando serviço. Estavam vendo absolutamente nada. Nós fizemos uma reportagem, nós estamos voltando com essa história aqui, para que a gente possa, inclusive, dar o direito de resposta para a Doutor Localiza. Vamos ver? A Renata pediu a ajuda da Patrulha do Consumidor porque teve problemas com uma empresa de rastreamento de veículos. E eu tive uma proposta fantástica de um tal de Doutor Localiza. Bem no mês do meu vencimento, da minha poli, da minha poli, semão do meu... Do seu contrato. É, do meu contrato. O contrato, geralmente, é um contrato anual. Então, o contrato está vencendo agora, no mês, no final do mês, ligaram para você. Me mandaram um WhatsApp, daí eu fui atrás da empresa para ver, assim, começaram a falar, não, somos parceiros da Car System, a gente que fornece o model, o aparelhagem para eles e tudo mais. O rastreador. O rastreador, daí eu falei, bom, então você não precisa trocar o meu rastreador, já que eu sou Car System, então está tudo certo. Já uso o mesmo rastreador. Já uso o mesmo, não. Você é crente que está falando com o parceiro da Car System. Parceiro, já que eles fornecem o aparelhagem para a Car System, estou tranquila. O pior é que a Renata deixou com que eles instalassem um segundo rastreador, que é esse daqui, dá licença. Porque esse rastreador que a gente tem aqui em mãos, tem um chip aqui dentro, como se fosse um chip de telefone, e esse estava instalado no carro dela. Sabe o que aconteceu, gente? O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte eu fiquei parada na rua. Parou o carro? Fui no meu mecânico, aqui na frente o meu mecânico de confiança, e o meu mecânico falou, mas pera, você tem uma bateria que está na garantia, eu que mexo no teu carro, não tem da onde, o que você fez no teu carro? Não tem nada que possa ter feito o seu carro parar. Eu falei, não, eu coloquei um rastreador a mais, mas pera, você está com dois rastreadores, dois localizadores, rastreadores, sei lá, no teu carro? Sim, tiramos. Tirou. O rastreador, eu falei, pelo amor de Deus, só não me tiro da Car System, que é esse que realmente eu estou protegida já há anos, não me tira da Car System. Ele tirou e o carro funcionou? Na hora. Na hora. E a Renata, desconfiada dessa história toda, ela resolveu fazer uns testes, você tem os testes aí? Tenho, tenho. Olha, o teste feito no veículo da Renata, finalizado o teste, ela estava no bom retiro e eles estavam dizendo que esse aparelho que está aqui, desligado, estava no carro, lá no bom retiro. Ou seja, 14 quilômetros. Na região que você trabalha. Exato. Exatamente. Então assim, como assim? Então assim, isso daqui mostra que é fake, é uma mentira, eles não rastreiam. Você procurou o reclame aqui e ainda me chamou e eles se assustaram. Afunilou muito rápido para eles, então hoje eu recebi um termo, me falaram que vão devolver dinheiro em até sete dias. Que fizeram cancelamento. Mas o que chamou a atenção da consumidora não foi só o problema no dispositivo instalado no carro. A Renata também ficou preocupada com o acesso que a empresa teve aos dados pessoais dela. Daí eu achei estranho porque tinha meu nome, tinha os dados do meu veículo. Eu até questiono ela, pergunto, mas como que você sabe os meus dados, né? A empresa adquiriu os dados através de uma empresa, lista de clientes de outras empresas. Se alguém entra num sistema desses, esse sistema por algum acaso não está protegido, eles vão vasculhar a tua vida, né? Vão vasculhar a tua vida toda e você corre risco, inclusive. E como agora eles têm todos os meus dados. Pois é. E aí eles pegam, usam esses dados para entrar em contato com você. O Celso Russomano ligou para a empresa e cobrou uma explicação. É o seguinte, Celso, o primeiro ponto. Nós não temos esses dados da cliente. Quais os dados nós temos hoje? É o nome e o telefone. Sim, mas como vocês conseguiram isso? Isso, eu vou te explicar como que a gente tem. Nós temos uma base, essa base de clientes, ela é rotacionada todos os anos, todos os meses. Por exemplo, essa cliente em algum momento da vida dela, ela fez uma pesquisa. Ela fez uma pesquisa na internet. Ela entrou em qualquer ferramenta para cotar qualquer... Não, não. Ela está dizendo aqui que não, né, Renata? Nunca fez. E o que é mais estranho é que vocês sabiam que o contrato dela estava vencendo na Car System. Por mais que você queira me convencer do contrário, eu não consigo entender como é que vocês sabiam que o contrato dela estava vencendo. antecipadamente, só se vocês tivessem a base de dados da Car System. E aí isso é grave porque fere a lei de proteção de dados. É, seria impossível a gente ter essa informação. Mas está escrito isso e vocês falaram para ela várias vezes, não foi isso, Renata? Sim, está aqui escrito. Adquirir, olha aqui, eu pergunto. Está aqui, olha. A empresa adquiriu os dados através de uma empresa de listas de clientes de outras empresas. Vocês puseram por escrito isso. Está por escrito no celular dela. Isso é muito grave, Cláudia. Sim, o Celso, eu vou pedir por gentileza para você entrar em contato com o nosso setor jurídico. Claro, sem dúvida nenhuma, porque eles têm que explicar para a gente como é que vocês estão entrando na base de dados de outra empresa. Isso é crime. Ao entrar em contato com o advogado da empresa, o Celso Russomano recebeu uma promessa. Tem outros consumidores reclamando do mesmo problema, de que eles estão entrando em contato. E isso fere a lei de proteção de dados, isso é gravíssimo, né? Porque não poderiam ter acesso a esses dados. Então, me ajuda muito o seu consumo. O que acontece muito, eu não estou dizendo, o que acontece muito neste mercado, eu estou dizendo isso de ouvir e não de verificar. É que muitos vendedores, eles trabalham para as duas empresas. Então, o próprio vendedor, talvez, que fez uma venda, muda-se de empresa e ele tem isso para ele que tenha vendido. Isso acontece muito. É, mas eu não acredito que foi... Eu não tenho, eu não tenho o... Eu preciso apurar isso junto à empresa, porque é aquilo, não é nem a minha área de atuação essa. Mas eu posso verificar de um retorno, sem problema nenhum. Veja agora as novidades sobre esse caso, ao vivo, direto do estúdio do Cidade Alerta. O ponto, não funcione segundo os dados da mulher. Pois é. Bom, a gente aqui é democrático, né? Então, nós demos direito a... E pedimos durante a semana toda, inclusive, que a doutora localiza... Desculpe, gente. Se pronunciasse. E eles, até convidamos eles para falarem ao vivo, mas a Patrícia Jardim, que é a diretora da empresa, disse que era melhor que a nota fosse lida. Então, nós vamos ler a nota e vamos, durante a leitura da nota, contrapor algumas coisas. Vamos lá. Vamos lá, aqui com o Cazão. Ó, a nota está aqui. Quer encher a tela? Pode encher a tela, fica melhor. Pode encher a tela, fazendo favor. Enche a tela com essa nota, que o consumidor vai conseguir entender junto com a gente, né? Sobre a reclamação da cliente Maria Renata, vinculado no dia 20 de março de 2021, no programa apresentado por Celso Russomano, informamos que a doutora localiza, faz captação dos leads através de formulários na web e redes sociais, Celso. Então, vamos lá. Nós temos agora outras reclamações que eu gostaria de assistir, porque eles estão dizendo que eles captam informações pela... Rede social. Web. Web. Internet. W, 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 Google. Então, dá para a gente soltar aí, por gentileza, quem está ali em cima com a gente? Lá, o Clebão. Clebão está coordenando. Clebão, solta para a gente. Comprei um equipamento de rastreamento da empresa Doutor Localiza, achando que estava fazendo um ótimo negócio, porque a oferta era realmente muito atrativa, um produto bem abaixo do mercado. Só que, na verdade, depois que eu adquiri o equipamento, eu fui ver que a empresa não podia mais vender esse tipo de equipamento. A empresa estava proibida de comercializar, não tem regulamentação. Então, comecei a ver as reclamações, um reclame aqui, um monte de reclamação, dizendo que o produto não funciona. Como milhares de brasileiros, procurei verificar um modo mais barato no caso do seguro do meu veículo. Fui procurado, abordado virtualmente, pelos atendentes do Doutor Localiza. Espanto meu, meu carro ficou dois meses descoberto por erro deles. Eu fui abordada pela empresa Doutor Localiza, informando ser uma empresa de seguro, informando ter parceria com a empresa na qual hoje eu tenho um contrato. Eu fui investigar a empresa, porque até mesmo eu não vou colocar o meu veículo como empresa que eu não conheço, não confio. Foi aí que eu descobri que eles não têm veículo algum com a empresa que hoje eu sou cliente. Assinei um contrato com a Doutor Localiza e depois fui verificar que a empresa já foi até fechada e estou muito descontente e inseguro, pois peço a ajuda para que possa cancelar esse contrato sem maiores problemas. Bruno, não dá para a gente colocar todas as pessoas que estão reclamando, mas a gente tem várias pessoas reclamando. Vamos ler a... Seguindo a nota, em chatelo, povo de casa e acompanhando junto, a cliente Maria Renata preencheu um formulário em março de 2019, em virtude do qual foi procurada para a contratação do serviço de rastreamento. Neste contato, a cliente informou que não tinha interesse na proposta de rastreamento veicular sem seguro e havia realizado a aquisição de um plano de seguro com a Car System. A Doutor Localiza não comercializa seguro veicular. Periodicamente, a base dos leads e revista para novas propostas de serviço que gerou novo contato com a cliente Maria Renata em março de 2021. Deixa eu segurar um pouquinho aí. Vou dizer o seguinte, primeiro nos chama a atenção o seguinte, a Localiza está sediada no mesmo lugar fisicamente da GS SEG. A GS SEG tem uma demanda judicial feita pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que fiscaliza, é o órgão que fiscaliza os seguros no Brasil, impedindo através de uma ação judicial transitada e julgada na Justiça Federal, ou seja, já foi decidido, proibindo a GS SEG de vender rastreamento com seguro, proibindo de captar novos clientes. O engraçado é que a Doutor Localiza está no mesmo prédio, apesar de o CNPJ, nós levantamos aqui, está em outro local, num condomínio no Centro Comercial de Alphaville, só que no mesmo lugar onde eles estão é o escritório de contabilidade. Então não dá pra entender se eles estão vendendo, continuam vendendo ou não continuam vendendo, desrespeitando, desobedecendo uma ordem judicial. Será que eles mudaram o nome só pra vender? Ah, Marcel, você tem certeza do que você está falando? Eu vou dizer pra vocês, a Renata comprou o equipamento da Doutor Localiza, quando ela pediu a rescisão do contrato, sabe quem rescindiu o contrato? A GS SEG que está proibida de vender. Então essas coisas são estranhas, eu queria muito, inclusive, que a Patrícia Jardim, diretora executiva da Localiza, falasse com a gente aqui, mas ela primeiro disse que ia falar, que ia falar, que ia falar, depois ela voltou atrás e disse que não, que era pra ler a nota. Então a gente não tem resposta pra essas coisas que a gente quer saber, porque outras pessoas estão reclamando e a gente precisa de uma resposta em relação às coisas que estão acontecendo. Agora, no mesmo processo em que a GS SEG está proibida de vender esse sistema, o dono da GS SEG manda um e-mail respondendo pela Doutor Localiza. Ou seja, é tudo a mesma coisa pelo que a gente está vendo aqui. Só trocaram o nome, Celso, o novo CNPJ? Mas é isso que a gente quer saber. A base da GS SEG está administrando toda a Doutor Localiza. Isso diz a gente que nós vamos ter que preparar uma fiscalização. Se a empresa está impedida, eu monto uma outra, uso a mesma estrutura e continuo vendendo pro mercado. E aí você vai levantar lá pra saber em nome de quem está registrado o nome GS SEG e o nome Doutor Localiza está registrado em nome de Marcelo Neixo, Neixo ou Neixo, que é a pessoa que toca as duas empresas, apesar de no contrato social ter outras pessoas aparecendo. Quer dizer, tudo errado. Então, se a Doutor Localiza quiser falar aqui, seja muito bem-vinda. Nós queremos ouvir. O que nós queremos é tirar as dúvidas pra saber o que é que está acontecendo, né? Porque assim não pode. Vocês estão proibidos de vender? Estão proibidos de vender. Estão proibidos de vender? Estão proibidos de vender. Não pode dizer, eu estou vendendo em nome de outra empresa e na hora de cancelar, cancela no nome daquela empresa que estava proibida de vender? Vamos continuar aqui. Seguindo, frisamos que a Doutor Localiza não possui nem tem acesso à carteira de clientes e terceiros. Doutor Localiza tem o máximo de zelo com as informações de nossos clientes. Os preços praticados pela Doutor Localiza são competitivos porque tem experiência no mercado de rastreamento e tecnologia. sabendo com o tratar, com qualidade, compromisso maior e com o cliente sempre mantendo o preço justo e recuperação de veículo com confiança. Compromisso maior e com o cliente sempre mantendo o preço justo e recuperação de veículo com eficiência, né? Dizem que mantém o bom serviço, por isso que mantém a clientela. data de abertura da empresa. Quantos anos a gente que tem de mercado aí? Aqui não cita. Aqui não cita. Aqui não cita, aqui não cita. Aqui a data de abertura da empresa é 15 de 5 de 2019. É muitos anos? Não, não. A gente está tentando entender essas coisas. Por isso que eu quero falar com a Doutor Localiza. Vamos lá. Seguindo, entramos em contato com a cliente em questão, citada no caso na matéria do Celso, esclarecemos como seus dados foram adquiridos e faremos todo o possível para deixá-la satisfeita e bem atendida. Não podemos garantir que não encontraremos os citados concorrentes no futuro. E na livre concorrência faremos o possível para nos manter competitivos e seguir todas as normas e regulamentos. O mercado de rastreamento conta com milhares de empresas e realmente o rastreamento recupera veículos com muita competência. Ajudamos muitos consumidores. Bom, finaliza a nota dele. Eu espero que isso de fato aconteça e que a gente não tenha outras reclamações de outros consumidores chegando aqui, apontando essas, digamos assim, falhas, né? Para não dizer outra coisa, falhas que estão sendo cometidas. Volto a dizer, a Doutor Localiza, que o espaço está aberto para falar, né? Era melhor que falasse pessoalmente, porque aí tiraria todas essas dúvidas que a gente tem, mas de uma forma ou de outra, vamos respeitar a intimidade. Vamos respeitar, como é que se diz, os dados das pessoas, né? Não vamos entrar na vida das pessoas, porque a lei hoje proíbe. Existe uma lei, que é a lei de proteção de dados, que protege você. Então, se você estiver recebendo ligações, não importa se... Mais dados a teu respeito, que sabe quando está terminando o seu contrato, denuncia para a gente, né? Porque nós vamos tomar providência. As pessoas têm que ser respeitadas na sua intimidade. Quando nós falamos de intimidade, nós estamos falando de dados. Porque dados são das pessoas que cederam temporariamente esses dados para que empresas, né? pudessem administrar alguma coisa na sua vida. E administrar o carro, a segurança do carro, né? É uma coisa extremamente importante. A gente não pode deixar passar barato isso. É. Tá certo? Eu recebo ligação de banco, que eu nunca pisei dentro do banco. O senhor Bruno tem um cartão aprovado. O senhor nunca foi no banco. Você não fica com a agência mais próxima. Os caras me ligam. Agora, se parar a prática, eu volto aqui, como sempre faço. Nós fazemos, né, Bruno? Nós voltamos aqui para dar parabéns. Se não parar a prática, aí nós vamos tomar as devidas providências na forma da lei. Nós somos legalistas aqui, na forma da lei. Tá bom?